Olá, eu sou o Bruno Contijo da ONI Canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lojas virtuais ou marketplaces. Qual você deve escolher? Qual é melhor pra você começar? Você que tem uma loja física, onde você deve vender? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes eu queria contar um caos aqui pra quem ainda não reparou. Eu sou mineiro aqui de Belo Horizonte, né? Eu falo muito trem e o ar, deve ser meio óbvio. E o seguinte, todo mineiro ele leva a mesma vida. Como que é a vida do mineiro? A gente trabalha o ano inteiro pra nas férias a gente ir pra praia. Quem já foi aí em Guarapari, Cabo Frio, sabe exatamente o que eu estou falando e quem é mineiro sabe muito mais ainda. Enfim, o que que acontece? Todas as férias, quando eu era pequeno, eu ia para o Rio de Janeiro. E a gente ia pra praia, né? Toda coisa que o mineiro faz quando vai pra praia é ficar o dia inteiro na praia. Chega 8 horas da manhã e sai 8 horas da noite. Enfim, e na época, nossa situação financeira da minha mãe não era muito boa. E lá no Rio tinha o picolé Iopa. Era um picolé maravilhoso que não tinha aqui, aqui só tinha porcaria do que bom. Então a gente era doido com picolé Iopa, só que o picolé Iopa era caro pra gente na época. Então todo dia de praia, a manhã falava, ou você escolhe um picolé Iopa ou quatro dragões chinês, que era o picolézinho genérico que tinha lá na época. E era uma loucura, porque eu tinha que escolher, ai meu Deus, quatro picolés é bom, né? Mas pô, Iopa, Iopa é bom demais, Iopa não tem Belo Horizonte. Então a gente tinha sempre que fazer essa opção. E aqui quando a gente fala de e-commerce, você não tem que fazer essa opção. Ou Iopa, ou dragões chinês, ou marketplace, ou loja virtual. Você pode muito bem trabalhar com os dois. Aliás, você deveria trabalhar com os dois. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. E clique no sininho das notificações pra saber, sempre que sair um vídeo novo, roda a vinhetinha aí e bora pro vídeo. Então pessoal, o primeiro assunto que eu queria falar é o seguinte. Quando você decide, vou vender pela internet, vou trabalhar com e-commerce. Antes de você decidir, ah, loja virtual, marketplace, qual marketplace, qual loja virtual. Contrate um ERP. Eu vou explicar melhor por quê. Contrate um ERP. Aqui no canal eu recomendo o Bling, porque o Bling é igual o dragão chinês. É bom e é barato. Nós temos um cupom de desconto. Hashtag Onicanal04. Onde você ganha quatro meses grátis pra você testar e começar. Quando você já estiver vendendo, depois de quatro meses, vai pagar cinquentinha, cinquenta contas por mês. É bem barato, é imprescindível o que você tem. Pois é o ERP que vai fazer integração com todos os marketplaces, com as lojas virtuais, uma, duas, dez, cinquenta, se você quiser. Ele vai controlar o seu estoque, vai emitir nota fiscal. Então é tudo feito pelo ERP. Então comece com ERP. Se você já vende na internet e não usa ERP, e ah, meu Deus, eu vendo e não preciso de ERP porque você ainda não vende o suficiente pra você saber que você precisa de um ERP. E aí quando você chegar nesse momento, vai ser muito mais difícil você fazer integração, que você vai ter produto classado em tudo quanto é lugar, aquela zona, aquele estoque todo zoneado. Então comece certo, comece com um ERP. E o ERP Bling, por exemplo, vai te propiciar vender todos os marketplaces do Brasil, a utilizar qualquer loja virtual disponível no Brasil. Então é imprescindível, comece por ele. Se tem uma coisa pra eu falar, que nem precisa de marketplace, é loja virtual, é comece com um ERP. Dito isso, vamos conversar agora um pouco sobre marketplaces. Tem um guru aí famoso na internet, que ele usa muito esse jargão, construir castelo na areia e construir castelo na rocha. Ele fala em construir um castelo na rocha vendendo pelo Mercado Livre. E eu não acredito nisso. Pelo contrário, pra mim, construir um castelo no Mercado Livre é construir na rocha. É construir na rocha, só que é a rocha dos outros. O Mercado Livre é uma rocha dos outros. Então vender no Mercado Livre é estar sempre correndo um grande risco. Eu já falei aqui mil vezes, digo e repito, nunca, nunca, nunca dependa do Mercado Livre. Se sua empresa depende do Mercado Livre, vai estar fadada a morrer de um dia pro outro. Porque o Mercado Livre bloqueia a conta de um dia pro outro. Ele faz isso com contas pequenas, contas grandes, contas médias. Ele não tá nem aí. Eu já tive conta bloqueada. Tenho clientes que vendem muito que já tiveram e nem conseguem recuperar. Só com ação judicial. Tenho clientes que às vezes tem a conta, ah, não bloqueou pra sempre, mas ficou um mês. Um mês de operação pode levar a sua empresa à falência. Então nunca dependa do Mercado Livre pra viver. E não só do Mercado Livre, qualquer marketplace. Qualquer marketplace. Seja multicanal. Venda em vários canais diferentes. Vai trabalhar com marketplace? Trabalhe com mais de um. Eu recomendo os seis principais marketplaces aqui. Que na minha opinião são os seis principais. Qual vende mais, Bruno? Depende de cada nicho, do mix de produto, da competitividade dos seus produtos. Mas basicamente os seis que vendem mais são B2W, Magalu, Mercado Livre, Shopee, Oliste e Amazon. Não necessariamente dessa ordem. Tem gente que vende mais no Magalu. Tem gente que vende. Eu particularmente tô vendendo mais no Oliste. Mas tem gente que vende mais no Mercado Livre. E é isso. Nunca dependa só de um. Seja multicanal. E pra ser multicanal, como eu falei anteriormente, só com o RP. Senão você tá ferrado. Sua empresa não vai conseguir escalar nunca. Bom, então dito isso, é importante entender que marketplace pode até ser um marketplace sólido. Como o Mercado Livre é um mercado place sólido. É uma rocha. Só que a rocha não é sua. A rocha é deles. Então, se você quer construir um negócio. Se você quer construir um nome. Quer construir uma empresa. Você precisa de ter uma loja virtual. Você precisa de ter uma loja virtual. É na loja virtual que você vai trazer cliente. Que você vai conseguir captar dados do cliente. Vai conseguir conversar com aquele cliente. Vai conseguir utilizar ferramentas de marketing. Como e-mail marketing. Remarket. Várias ferramentas pra você fazer com que o cliente que comprou uma vez compre e vira um cliente recorrente seu. Então isso é muito importante. Ah, Bruno, mas e se eu trocar de plataforma? Também vou estar na plataforma. Não. Trocar de plataforma não tem nada a ver. O domínio é seu. Você vai ter o domínio registrado. Você pode mudar tranquilamente de plataforma. Fazendo o redirecionamento correto. Porque você não perde nada. Você não perde seus clientes. Você não perde seu SEO. Você não perde nada. Então você não está na mão de nenhuma plataforma. A qualquer momento você pode trocar de plataforma. E levar consigo todo o seu conhecimento. Todos os seus clientes. Então realmente não existe isso. É imprecedível que você tenha uma loja virtual. Quando ter uma loja virtual, Bruno? Eu acho o seguinte. Estou começando a vender agora e-commerce. E tenho R$500 pra comprar produto. Tenho uns produtinhos aqui. Estou testando. Ainda não defini meu nicho. Não é hora de você ter uma loja virtual. Eu acho que pra ter uma loja virtual, você já tem que estar com a sua empresa mais encorpada. Com o nicho definido. Com um mix legal. Com preço competitivo. E aí sim ter a loja virtual. Se você tem uma loja física, é fundamental que você tenha a loja virtual. A loja virtual vai levar muito cliente pra sua loja física. Muito. Pode até dobrar o fluxo de clientes da sua loja física. Fora que ela vai vender mais. Já deconstrui pra muitas empresas que hoje vendem muito mais pelo e-commerce do que pela loja física. E que tiveram resistência durante anos a vendendo e-commerce. E falo assim, Jesus, olha o tanto de dinheiro, de oportunidade que eu perdi. Porque eu ficava com essa lojinha aqui e achava que a internet não era pra mim. Que a internet era difícil. Que vender pela internet, não sei o quê. E não é. É simples. Aqui no canal eu tenho passo a passo pra você vender em marketplace, em loja virtual. Tem tudo certinho. Se você tem um conhecimento razoável de informática. Se nenhum dia você constrói sua loja virtual. Se você já usa, por exemplo, o Bling Vende Marketplace. Mais fácil ainda os seus produtos. Você só vai clicar dois botões. Seus produtos já estão todos lá na loja virtual. Então é muito simples. Não tem mais espaço. Principalmente depois dessa pandemia. Não tem mais espaço pra falar que não é a minha hora ainda de entrar no virtual. Quem não entrar, tá afadado a morrer. Não tem jeito. E mesmo se não morrer, vai perder muita oportunidade. Muita chance de venda. E eu acho que nenhum comerciante quer isso. O que mais? Ah, então só pra vocês entenderem mais ou menos aí o contexto de tudo. Quando eu comecei a vender no Mercado Livre lá em 2004, a gente usava o nosso nome. A gente colocava o nosso logo. Então a gente fortalecia a nossa marca dentro do Mercado Livre. Com o tempo o Mercado Livre foi tirando isso. Então hoje quem compra do Mercado Livre não sabe quem tá comprando. Pensa você. Eu sei que você já comprou no Mercado Livre. De que loja você comprou? Você não sabe. Você já comprei do Mercado Livre. O Mercado Livre é muito bom. Entregou em um dia. Você não sabe de que loja. Então você não consegue ganhar cliente no Marketplace. O cliente do Marketplace é cliente do Marketplace. Normalmente a pessoa só vai saber de que loja comprou se deu algum problema na compra. Nossa, deu problema. Pera aí, deixa eu entender o que aconteceu e tudo. Ah, foi essa loja aqui. O Marketplace não te traz ganhos. Normalmente ele traz perdas em imagem da sua empresa. Então isso é muito importante ter consciência disso. É muito importante saber que você não vai criar uma marca, criar uma empresa forte vendendo só em Marketplace. Ah, Bruno, o Marketplace é ruim. Não, o Marketplace é bom. O Marketplace te dá escala com margem pequena. O Marketplace é bom para você queimar um estoque que está agarrado lá. O Marketplace tem várias vantagens. Tanto que eu vendo em vários, ensino aqui. Sempre vendi. Eu comecei vendendo em um deles. Agora a sua empresa, o seu castelo, a sua rocha é e tem que ser e sempre vai ser a sua loja virtual. Não tem como fugir disso. Beleza, galera? Então, resumindo, para quem tem loja física, é obrigado. É obrigado. Eu estou brigando. É obrigado você ter uma loja virtual. Para quem está começando, pode começar só em Marketplace. Para quem já está estruturado, é os dois. É loja virtual, é Marketplace. Um é diferente do outro. A loja virtual é recorrência, é cliente, é a sua empresa crescendo. E Marketplace é giro, é faturamento, com margem pequena, mais escala. Enfim, os dois são importantes. Marketplace também não fica na mão de um. Venda pelo menos nesses seis que eu falo. E não comece pelos seis. Estou começando. Comece pelo Mercado Livre. Aprendeu o Mercado Livre? Vai para o Shopee. Aprendeu o Shopee e o Mercado Livre? Vai para o B2W ou Amazon. Enfim. Mas eu recomendo pelo menos quem já está mais estruturado, quem já entende como vender nesses seis. O vídeo é isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu tenho vídeos aqui explicando como fazer uma loja virtual. Tenho vídeo falando de todos os Marketplaces. Isso aqui é para fazer um resumo e chamar vocês para assistirem esses vídeos e entender como funciona. E não tem opção na sua vida, meu amigo. Você tem loja física? Monte uma loja virtual. Venda nos Marketplace. Se não, eu sinto lhe dizer que o seu fim está próximo. Se gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Clique no sininho das notificações e dá um joinha aí para nós. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.